Oi meus amores, tudo bem com vocês? Por aqui está tudo bem, graças a Deus, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Tô aqui sentadinha, meninas, eu estou aguardando aqui o Carlos, né? Nós vamos fazer compra de mercado hoje no Atacadista e eu tô aqui aguardando ele. Agora são 18h05 e ele ficou de chegar aqui do trabalho por volta de 18h30, 18h40. Então eu estava aqui anotando a minha listinha aqui de compra, já anotei, já até recortei aqui. Aí eu peguei a palavra do Senhor, meninas, e fui ler, né? Aproveitar que eu tô aqui sentadinha. E, meninas, é muito importante, né? Eu tava lendo aqui e eu lembrei disso, né? É muito importante a gente sair de casa e a gente orar ao Senhor e colocar a nossa viagem, mesmo que seja perto de casa, diante de Deus, né? Diante do Senhor, pedir pra Deus guardar a gente, colocar os anjos com a gente, né? No nosso carro, proteger, nos livrar de motoristas que andam totalmente errado, né? Eu sempre falo assim, Senhor, coloca motoristas prudentes na estrada, né? Senhor, coloca os teus anjos acampados com a gente aqui no carro, nos livra de acidente, nos livra do mal, nos proteja, né? Eu sempre peço isso, meninas, é muito importante a gente fazer isso. Eu já... Deus já me deu grandes livramentos de acidente na estrada, até aqui dentro da cidade. Um dia, se eu for contar pra vocês, vocês vão ficar bobas, assim, de saber mesmo. Porque como Deus é bom com a gente o tempo todo, Ele sempre está nos protegendo, meninas. E eu vou ler provérbios aqui, né? Que não tem nada a ver, assim, com o que eu falei e já tem, né, gente? Porque a palavra de Deus, ela é viva e é eficaz. Diz assim... Então, a gente tem que guardar os ensinamentos do Senhor, né? A gente tem... Se a palavra de Deus fala pra gente orar, a gente tem que orar. A gente tem que buscar no Senhor, né? E saber o que Deus tem pra nós todos os dias, né? E eu vou ler também aqui, olha... Eu vou deixar essa palavra bem linda aqui pra você. Confia no Senhor de todo o teu coração e não se estribes no teu próprio entendimento. Se estribe, gente, quer dizer, não se apoie no seu próprio entendimento, sabe? Então, a gente tem que confiar no Senhor, né? Com todo o nosso coração e não se apoiar no nosso próprio entendimento, sabe? Então, eu confio no Senhor, eu oro ao Senhor e eu coloco a minha viagem agora, né? Que eu estou indo lá fazer a compra do mercado. Também oro ao Senhor, não deixa eu comprar além do que eu anotei e o que eu necessito. Porque, gente, quando a gente vai no mercado, a gente, às vezes, né? A gente vai pra comprar aquilo e volta com várias coisas, faz um monte de dívida e depois chega em casa e fala Meu Deus, agora fica preocupada, né? Então, eu sempre oro e falo pra Deus, Senhor, que eu não venha gastar o meu dinheiro com coisas vãs, né? Porque o nosso dinheiro é suado e a gente precisa ser sábia, né? Então, vamos ser sábia no nosso, não no nosso próprio entendimento, né? Mas vamos ser sábia no entendimento do Senhor. E é isso, meninas, eu tinha essa palavra aqui no meu coração pra deixar aqui pra vocês. E vamos logo pra esse mercado, gente. Vou fazer compra à noite. Vai ser uma experiência e tanto, eu queria ir durante o dia, mas o Carlos não pôde. Ele estava trabalhando, gente, e ele falou, eu só posso ir à noite. Eu falei, tá bom, então vamos à noite. Eu não sei o que vai dar pra eu filmar lá, porque, de verdade, meninas, o mercado à noite, a gente sabe, né? Que todo mundo trabalha o dia inteiro e deixa pra ir à noite. Aí, eu já tô aqui preocupada, eu quero levar vocês comigo, mas eu vou fazer o que eu posso pra estar gravando lá, tá bom? Então, vamos pra esse vídeo, meninas. E agora, já estamos aqui na rodovia Rio Santos e vamos pegar aqui a saída pra Mogi das Cruzes. E daqui até lá, no Açaí Atacadista, tem mais ou menos 52 quilômetros, gente. E eu vou filmar até por aqui, porque pra frente, né, já começa a ficar muito escuro. E a gente também vai pegar o trecho de serra, tá bom, meninas? E a gente ir lá, então. E o feijão caminho, ele está 6 e 9 no atacado e 6 e 19 no varejo. E o que caldo, tá 6 e 28 no atacado e 6 e 38 no varejo. E como é muito tarde já por aqui, meninas, o Carlos já foi pegando arroz e colocando no carrinho. Já a farinha nita, tá 4 e 19 atacado, 4 e 29 varejo. E essa pazinha tá com valor ótimo, vou levar, porque estou precisando de uma. Esse Urca de 2 litros, tá 4 e 29. Achei que tá muito bom o preço, vou levar um. Como o branco absoluto, 13 e 80 no varejo. Detergente IP antibacteriano, 2 e 95, meninas. Cooperalco, tá 8 e 50, gente. Achei que tá bem mais carinho. Eu vou levar esse Zulu aqui, ele tá por 5 e 50. Então, vou levar esse mesmo. Casa perfumada, 3 e 95 no atacado e 4 e 35 no varejo. E o veja tá 3,99 no atacado e 4,39 no varejo. Polifroa, 14 e 49 no atacado e 15 e 49 no varejo. E hoje eu vou levar essa esponjinha azul aqui. A minha está bem ruim, gente. Eu vou levar, tô precisando. Vou levar essa daqui, muito boa. Já o Bombril está 2,64, meninas. Vou pegar um. Papel higiênico com 12, familiar, folha dupla, gente. Tá com preço muito bom. Só tinha 3 aqui, ó. 14,60. Eu já peguei um, ficou dois. O povo tá levando muito aqui dele. Já o sabonete líquido aqui da Lux. Tá 6,85 no varejo. E tá 5,90, gente, no atacado. Eu vou aproveitar, vou levar um. Já o sabonete Fancy está 1,49 no atacado. E 1,69 no varejo. E eu vou levar um pacote desse aqui. Alguém aí já comprou desse sabonete? Eu fiquei com muita vontade de comprar. Ele é muito cheirosinho, de frutas vermelhas. Tava com um valor muito bom, olha, gente. Mas eu acabei não comprando, não. Maionese Helmas Família. Tá 9,50 aqui no varejo. Acho que foi o pior dia pra vir no supermercado hoje. Olha como esse mercado está. Um desse? Esse aqui mesmo? Ah, pode ser. Tá 6 e pouco. Ah, acho que esse é bom. E, gente, o Barella, tá esse valor no atacado. E tá 3,99 no varejo. Esse macarrão, gente, é muito bom. Acho que vou pegar dois dele. Esse é o Penny. E eu vou pegar, meninas, esse queijo ralado aqui em Ipanema. Que o valor tá muito bom aqui também. Gente, eu vou levar esse milho de pipoca aqui. Também o precinho dele tá muito bom. E esse é o valor do Nescau, meninas. Vou levar um. Gente, vou levar uma farinha láctea dessa da Nestlé. O Melita tá esse valor aqui, ó. E tá R$19,99 no atacado. E R$19,89 no varejo. E o 3 Corações, ele tá na promoção. Então a gente vai levar esse mesmo, meninas. Gente, o valor dessa tortinha aqui tá muito bom, olha. Vou levar três dela. E aqui, meninas, está o preço do requeijão tirolês. Esse pequeno aqui, ó. De R$200. Aí eu vou levar um dele. O vigor também. Tá esse valor aqui. E eu vou pegar, gente, esse filé de peito aqui. O caminho da Sadia. E aí E já estamos na fila aqui há mais de meia hora, gente. E ainda não chegamos no caixa. Olha como está esse mercado hoje. Meu Deus do céu. Hoje eu vou sair daqui tarde, viu? Ai, Senhor. Mas é isso, né, gente? É o único horário que podemos vir. Então, foi o único jeito. Ih, o mercado já está quase fechando, gente. Faltou 10 minutinhos para fechar. Ih, a gente está saindo aqui agora. Ai, gente. Nossa, já é bem tarde aqui. O que você está esperando? Eu nunca vei você mais. Eu não me lembro. Eu não me lembro o que fizemos na semana. Nós vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Tá com frio agora? Agora, agora deu frio, né? E o Carlos está arrumando aqui no carro, gente. E agora a gente vai pegar a estrada, que a gente está em Mogi das Cruzes. E a gente agora vai para a Bertioga. Guardando as coisas aqui. Acho que cabe tudo lá, né? E aí, o Carlos prefere pôr no banco, gente. Acredita? Ele já guardou umas coisas no porta-malas. Mas ele gosta de pôr aqui no banco. E é isso. Oi, meninas. E aqui já é outro dia. E eu vou mostrar aqui para vocês as comprinhas que eu fiz ontem à noite. Eu e o Carlos. Já arrastei aqui todas as cadeiras. Coloquei tudo aqui na mesa, gente. As coisas de geladeira eu guardei tudo ontem à noite, né? De freezer e tudo. E hoje eu peguei só para mostrar aqui para vocês tudo. Então, eu vou mostrar aqui o que eu comprei. Gente, o açaí estava lotado de gente. Eu não consegui filmar tudo o que eu queria, meninas. Meu Deus. Tinha a prateleira vazia. Ah, meu pai. Tinha fila para os caixas nos corredores, assim. Que a gente não conseguia nem pegar os produtos, nem filmar. E as prateleiras estavam vazias, gente. Infelizmente, queria fazer um vídeo bem legal. Mas foi difícil ontem, viu? E é isso, olha. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Eu, na feira lá, na feirinha lá do mercado, né? Eu peguei um pouco de batata. Gente, a batata ontem estava sete. Eu acho, deixa eu ver quanto que estava aqui, meninas. Acho que era sete e noventa, se eu não me engano. A etiqueta está... É... Sete e vinte e cinco, gente, ó. Focar. Estava sete e vinte e cinco o quilo. Eu peguei só um pouco, que a gente pega mais aqui, né? Então, peguei um pouquinho só. Porque eu estava sem mesmo. É... Mas o Carlos costuma fazer feira aqui... Hoje é sexta-feira. Hoje tem feira, meninas, aqui na... É... Na cidade. Aí ele gosta de comprar essas coisas na feira. Aí eu peguei lá a cebola. A batata. Chuchu. Peguei dois, porque estava feio os outros. Aí eu peguei bastante alho. Deu sete e pouco. Estava vinte e nove e... Vinte e nove e noventa o quilo. Aí eu peguei essa quantia aqui, meninas. Aí o Carlos quis pegar esse pão de alho aqui. Ele é aquele bolinha, tá vendo? Aí ele pegou uma caixa de hambúrguer. Que o Carlos é fã de hambúrguer. Meu Deus. Pense. Às vezes eu faço caseiro, gente, também. Mas quando ele vê esse aqui, ele consta desse daí. Aí, deixa eu mostrar aqui tudo que é de geladeira antes. Aqui ele pegou esse pacotinho aqui de coxinha. Já vou mostrar primeiro aqui de geladeira. Porque se eu ver que vai descongelando, eu já aguardo lá, meninas. Aí ele pegou esse pacote de coxinha aqui. É... Aqui também tem esse filé de peito da Sadia. É... A gente pegou também filé de merluza. Ai, eu amo, gente, filé de merluza. Não sei vocês. Aí a gente pegou essa toscana da Aurora. E... O Carlos pegou esse... Esse negócio aqui. Essas coisas que ele gosta, gente. De carne de porco aqui. Aí eu vou fazer pra ele depois. Que ele já ficou com vontade. E foram isso. Carne, essas coisas. Ah, tem mais coisa aqui, gente. Peraí. Tem ovos também. Que a gente pegou esse ovo vermelho. Que o Carlos gosta demais. Aí aqui eu peguei esse pacote de calabresa, ó. Ela vem... É um pacote da... Perdigão com cinco calabresa, gente. Tava 22. Acho que era 22 reais. Achei que preço bom. E... Aí aqui, deixa eu já mostrar aqui os produtinhos de limpeza. Aí eu peguei... Ele pegou um saco de lixo, ó. Pacote de saco. Ele tá dobrado, gente, ó. Pra ocupar menos espaço aqui. É... Eu peguei essa esponjinha aqui. Que a minha tinha acabado. Às vezes eu pego da amarela, né. Mas eu peguei essa da azul. Da amarela também não tinha, gente. Tava em falta. Mas eu gosto dessa azul também. Eu amo, né. Porque o tefão dela é mais suave pra... Pras louças. E... Aí eu peguei esse bom bril. Gente, comprei esse sabão em pó. Tava querendo comprar dele. Eu ainda não tinha comprado, meninas. Aí eu falei... Eu quero comprar, Carlos, outro dia. Eu fui pra comprar lá na... Comprar uns produtos na loja americana. E não tinha dele. Eu queria ter comprado, mas não tinha. E ontem eu achei dele. Comprei. Comprei sabão de pedra. Que eu gosto também. É... Comprei esse álcool aqui, né. Que eu gosto de... De passar álcool nas minhas coisas. É... Ah, gente. Comprei também. Deixa eu mostrar aqui pra vocês. Esse pato aqui, né. Eu gosto muito do pato. Eu não quis comprar aquele refio da bacia, gente. Ele dura bastante na bacia, né. Mas eu não quis comprar dessa vez. Porque eu ainda tenho aí. E... Comprei um sabonete. É... Eu gosto demais desse poliflor aqui. Eu gosto de comprar esse grande. Que ele rende bastante. Eu acho que foi 5,90... 15,90. Perdão. Foi 15,90. Aí eu peguei... O Carlos que viu. Esse aqui tava super barato, meninas. Tava acho que 4 e alguma coisa. Esse vidrão de 2 litros aí. Aí o Carlos comprou. Pegou. É... Veja, né. Aí eu peguei uma maciante desse mesmo. Eu queria pegar um refio. Mas só tinha uns... Com cheiro lá. Tinha dois. Aí eu cheirei o da garrafinha. Não gostei. Aí eu peguei o azul mesmo. Que eu gosto. Só tinha do pequeno. Aí o Carlos pegou esse detergente aqui. Que ele gosta bastante. Ele fala que é... Esse aqui, gente. Antibactéria, sabe? Ele gosta desse aqui. Aí ele pegou o que a gente tem aí também. Ele só pegou dois desse. Eu tenho do outro. Tenho do neutro. Aqui... É... Eu comprei o pacote de sabonete. Só que o Carlos já tinha aberto. E guardado na gaveta do banheiro. Eu fui lá e peguei. E coloquei aqui, gente. Aberto. Aí tem um Kogat que ele comprou. Aqui também já tem. Ele comprou só mais um pra completar. E comprou essa água sanitária aí. E é isso. Shampoo. Essas outras coisas, meninas. Eu compro na loja americana. Que o valor é bem melhor. Então eu compro lá. Não compro em mercado, não. Agora vamos pra essa parte aqui, né? Aí aqui tem açúcar orgânico. Que a gente usa. Que é esse demerara. Né? Eu amo demais aqui, gente. Ó. Aí a gente comprou dois pacotes. Aí o Carlos quer uma feijoada. Por isso que até eu comprei a linguiça aqui. Depois a gente compra as outras carnes aqui. Que eu achei que as carnes lá não estavam com preço bom, não. Aí peguei o feijão preto. Um, né? Pegamos três desse aqui. O Carlos pegou o Camil. Que o valor estava melhor. Eu gosto do que caldo. Mas o valor desse estava melhor. Eu também gosto do Camil, gente. Eu também gosto. Aí açúcar união. Acho que a gente pegou dois. Mas eu não sei onde está o outro. Não sei se o Carlos já abriu. E milho de pipoca. Farofa. Aí eu peguei essas duas farinhas aqui. Essa nita aqui. Eu estou querendo fazer pão, né? Aí eu comprei. Eu gosto de fazer pizza também. Aí a gente comprou esse macarrão. Ele estava R$2,99, gente. Aí o Carlos pegou esse monte aqui de macarrão. Aí eu peguei o Barila. O Barila estava R$3,99. Eu amo esse macarrão, gente. Nossa, como esse macarrão é bom. Pena que só tinha esse. Os outros já tinham acabado todos. Eu gosto do espaguete. Não tinha espaguete. Tinha acabado. Aí eu peguei esse mesmo. Aí pegamos dois pacotes de 5 quilos de arroz Camil. E, gente, o que eu faço? Antes eu usava sal rosa. Usei muito tempo sal rosa. Até eu descobri que o sal rosa estava sendo tingido. E eu parei, gente, de comprar. Porque eu fiz o teste, né? Me ensinaram como fazer o teste. Eu coloquei na água, meninas. E ele saiu... Toda a tinta ficou no fundo mesmo. E em cima o sal ficou claro. Aí eu descobri que o sal rosa é meio... O sal rosa é meio... Depende da marca aí, gente. Não é... É falso, viu? Deus que... Deus que me perdoe. Parei. Aí... Ah! O que que eu faço? Eu compro assim, olha, gente. Eu tenho uma amiga, né? De... Ela me ensinou pegar o sal grosso e bater no liquidificador e fazer o sal porque ele fica mais puro. Aí eu faço isso. Eu pego a metade, eu bato no liquidificador, faço o salzinho e uso. Aí eu comprei um flocão só porque eu não gosto muito dessa marca. Eu gosto daquelas... De umas outras marcas aí que é mais simples, gente, que é mais gostoso. Eu não gosto muito desse. Eu acho que ele fica muito seco. Aí eu peguei só um porque só tinha ele. Aí eu comprei esse pacotinho de farinha láctea. Ai, gente, é muito bom isso aqui, né? De vez em quando. Olha aí, Carol. Minha filha, ó. Minha filha que ama. Lá de Portugal. E... Aí o Carlos pegou esse aqui, né? Com a dor de café. Peguei uns miojos que a Bruna gosta. Ela gosta mais desse de tomate e ela gosta de frango também. Aí eu peguei uns de tomate e uns de frango. Café. Aí aqui a gente pegou esse molho... Deixa eu abrir aqui, gente, pra vocês. Esse molho shoyu. É... Gostoso, né, gente? Pra fazer um yakisoba, alguma coisinha aí. Às vezes eu faço um franguinho aí. Fica uma delícia. E aí aqui tem creme de leite. Peguei três, né? Aí eu comprei aqui esse pacotinho de fermento pra fazer pão ou pizza. Aí eu peguei esse queijo ralado aqui que ele tava na promoção. Esse Ipanema, gente. Eu já comprei ele algumas vezes. Eu gosto. Aí tava na promoção ontem. Eu peguei... Comprei bis. Comprei dois pacotes. A gente tava com fome no caminho. Que já era tarde. Eu abri um. Aí... Acabou que eu nem coloquei aqui. Porque tá aberto já. Aí, gente. Aqui tem mais. Esse fermento que o Carlos comprou. Ele pegou esse potão grande. Falou, vou pegar fermento que em casa acabou. Ele olha às vezes antes da gente ir. Anotei algumas coisas, mas esqueci do fermento. Ele lembrou. E aí... Dois... Peguei dois leites condensados. Aí aqui também peguei esses biscoitos. Aqui que a Bruna gosta. Esse... Da Triunfo, gente. É tortinha. Ela ama esse biscoito. Ela é bem gostosinha mesmo. A massinha é uma delícia. Não sei se eu já mostrei o requeijão. Peguei requeijão, margarina. Aí aqui eu peguei dois molhos elefante. Que eu gosto de fazer o meu molho em casa. Eu gosto mais assim do que... Às vezes eu compro o quero também. Quando eu tô com pressa, eu compro. Mas eu gosto mais assim. Aí... Aqui tem esse alhinho frito. Já peguei lá. Porque eu gosto de comprar solto na casa de produtos, né? Mas eu já peguei lá porque o meu acabou. Tem Nescau. E Nescau, né, gente? E aqui tem uma maionese que eu peguei. Aquele tamanho família, sabe? Aí aqui eu peguei três óleos. Peguei o soya mesmo. Que tava com preço bom. Um vinagre. Esse castelo aqui. Aí que eu peguei esse aqui que tava na promoção. Peguei duas latinhas de milho. Aí eu peguei esse azeite aqui. Fazão, né, gente? Ele tava com promoção também. Ele é aquele que tem... Que tem óleo composto, gente. Só que... Eu tava vendo os outros. Esse aqui era o que menos tinha óleo composto. Eu vi uns lá que tinha 7%, 9%. Aí eu falei pro Carlos. Ah, vou pegar esse aqui. Tá na promoção. Gente, o azeite tá muito caro. Tá 50 reais um azeite. Meu Deus. Aí eu desisti de pegar. Ai, gente. As coisas tão muito caras, né? Aí o Carlos que gosta desses negócios aqui dos hambúrguer dele. Aí pegou, né? Que daqui já tá acabando. Aí ele pegou ketchup, mostarda. Não sei se eu já mostrei aqui, né? Margarina. Leite de coco. Aí aqui também tem os caldos de galinha, né? Que a gente comprei um de carne, um de galinha. Comprei esse pão que a Bruna toma café todo dia de manhã cedinho pra ir pra escola. Aí eu sempre deixo pão de forma aí pra ela, meninas. Porque aí facilita bastante, né? E aqui, deixa eu mostrar. O Carlos comprou essa garrafinha aqui pra ele. Gente, ela é bem pequenininha. Ela cabe numa xícara daquela grande certinha nela. Aí ele comprou pra ele levar pro trabalho dele, né? Que ele gosta de um cafezinho às vezes, à tarde. E eu comprei essa pazinha aqui. Tava quatro e alguma coisa. A minha lá de fora quebrou, né? Ela ressecou e quebrou. Aí eu peguei aqui de dentro e coloquei lá fora. Aí eu comprei essa simplesinha por enquanto pra ficar usando. E é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas do mês. Do mês de agosto. Espero muito que vocês tenham gostado. Acabei que eu não comprei leite, meninas. Porque o leite lá tava bem mais caro que aqui. Então a gente deixou pra comprar algumas coisas. Que a gente viu que o valor lá tava um pouco mais salgado. Então a gente deixou pra comprar algumas coisas aqui. E produto de higiene, assim, pra cabelo, shampoo. Essas coisas eu compro sempre na americana mesmo. Tá bom? E é isso. Espero muito que vocês tenham gostado aqui das minhas comprinhas do mês. Bom, meninas, antes que alguém fale alguma coisa, né? O chão tá limpinho, tá? Acabei de limpar tudo. Coloquei ali porque tá tudo limpinho, tá, gente? Aí coloquei as outras coisas aqui na minha cadeira. Nas cadeiras, né? Aqui da cozinha. E agora eu vou guardar tudo. Já limpei o armário. Só vou guardar mesmo, gente. Tá bom? Organizar aqui essas comprinhas pra deixar tudo no lugar. E agora eu vou guardar tudo. E agora eu vou guardar tudo. E agora eu vou guardar tudo. Tchau. Tchau. E meninas, e a minha compra do mês de agosto deu esse valor. Eu achei, gente, que o preço foi muito bom. Eu peguei bastante valor com etiqueta amarela lá, né, que estava na promoção. E eu achei que o valor foi muito bom, meninas, né? Me conta aí, na cidade de vocês, como que estão os valores, né? Pelo tanto de compra que eu fiz aqui, se o valor foi bom, eu acredito que foi, viu, meninas? Eu amei demais ter ido, né? A gente compra bastante coisa por aqui, né? Mas a gente está começando a ir mais lá agora por conta que o valor é bem melhor, né, gente? Então é isso. Olha, meninas, eu organizei tudo aqui. Todas as coisas que eram desse armário, eu organizei tudo nele, né? Já está organizadinho aqui, assim, tudo separado. Nessa parte aqui também. As coisas da geladeira eu já guardei tudo. Guardei tudo bem antes, né? Que tive que... Aquele processo todo, né, gente? Para guardar direitinho. E é isso, tá bom? Essa parte aqui eu queria mostrar para vocês. Espero que vocês tenham gostado aí da organização. Costumo fazer assim, gente. Deixar tudo assim. Fica... Facilita, né? Para pegar, para mexer. O óleo está lá no fundo, gente, ó. Coloquei óleo, vinagre, o shoyu. Aí aqui embaixo coloquei os macarrão. Aí arroz, tem açúcar, tem feijão. É isso. Tá bom, meninas? E meninas, eu quero agradecer a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Sou muito grata a Deus pela minha compra do mês, né? Que Deus proporcionou, que Deus abençoou. Que Deus abençoou para o meu lar, para a minha família. Gente, quero deixar beijinho para todos vocês. Beijo no coração. Que Deus abençoe o seu lar, sua família. Que você também possa fazer a sua comprinha do mês. Que Deus te abençoe grandemente. Que Deus prospere a sua vida e a da sua família, tá bom? Então, fiquem com Deus. Beijo no coração. E tchau, tchau. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau, tchau.